Eu prefiro fugir A gente se volte a encontrar nos caminhos do amor Chora, bebê Chora Chora, bebê Chora Eu também Chora, bebê Por enquanto eu só posso te dar O meu amor a mil E eu também preciso do teu Pra usar pra falar Tu choras por mim E eu choro por ela Qual vai ser o fim Da nossa novela Mas porquê que o amor é assim? É um complicado As vezes tão difícil Tudo trocado Chora, bebê E eu também Chora, bebê Por enquanto eu só posso te dar O meu amor a mil E eu também preciso do teu Pra usar pra falar Tu choras por mim E eu choro por ela Qual vai ser o fim Da nossa novela E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.